E aí esse gancho É ele mano, não pode um sprint, um nít não? É ele de reto Mano, UFOs Vamos começar a quebrante aqui? Já tem gente meio... Duas pessoas no meio E aí Ele pula isso aqui? Não pula né velho? Ele pula Blast Mine contra Wraith? Caralho, pode isso? Aqui é a bala Tadinho do Wraithinho Esqueci de banir essa parque Não sai o Wraith Ah Aqui é o Wraith Não saiu Wraith Sério Não saiu Wraith Tá, eles exaltaram o main, o cara poupou o gen, vamos pegar a main de volta, ele está regredindo ainda assim... Meu Deus... Tá, vamos colocar no basement e tentar garantir que aquele gen lá atrás não vai sair, só que o gen da main sai, né? Tá, aquele gen está regredindo ainda... Tem que tentar tirar o reset, eles vão resaltar alguns h na forca provavelmente Vamos pôr de volta... Não sei se vale a pena cair por ali... Eles estão de enemings, né? Agora aquele gen de volta Os caras lá estão machucados, não? Se eu consigo parar, aquele gen vai ficar bom para a minha partida Não está tão avançado Meu Deus, ele só que voa igual um blancho... Que porraça! Achei que estava bem mais avançado esse gen Vou dizer assim, eu pego o gen do Gonzaga de volta, né? Só que o Brian saiu agora e não me deu info Sem fun 1 também... Sem fun 1 também... Que porraça que tem coisa Não, não está muito avançado não Não, não está muito avançado não Vai ter que salvar... Eu acho que porraça... Que porraça! Esse carabão. Agora, mano, o Waffles. Vou aplicar um vandalismo aqui, só de memes. Angel. 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 Incrível. Cadê ele? Caralho, não, não existe isso aqui, mano. Orelhada! A Woody. Orelhada, eu qualifico que ficou. Orelhada e ficamos agilizando. Aliás, eu estou aqui. A gente ia ter um estacionado para o quinto e fator. Um bando. Um bando. Um bando. Um bando. Um.. Uhum... Um bando. Um bando no ficar. Um bando. Um bando. Tranquilmente. Um bando. Ele pode agradar tudo, mas ele sabe que eu não pego o hit Obrigado, obrigado Qualquer Unafire no mundo varia estos אחos Vamos lá. Vamos lá. Literalmente. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele não volta, ele sobe para a trava. Vamos lá. Tá, só que tem já avançado, né? Não sei qual. Eu olhei o caixa d'água antes e não estava, mano. Meu Deus do céu, eles palpam no Blast Mine. Não muito, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. É o único killer no universo que toma esse stun. Só eu. Eu desafio os senhores a encontrarem outro. Que que é isso, mano? Vamos lá. Vamos lá. Tá, eles se azaltaram. Não. 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 Ascensão. Não. 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 Se ele chegar no gênero, ele morre Tá, eles estão resaltando Esse velho velho é desanimador demais jogar assim mano A quantidade de vezes que eu vou derrubar ele se não pega Vou jogar pra ter ganho essa partida a muito tempo Jogar pra ter ganho essa partida a muito tempo E aí Ele tá voltando agora pra pegar o prolívio dele Tá, eu vou pegar Tá, vai pegar Gente, estamos de boa essa Não, não. Ah, tu morreu ou não? Tu não chega na janela Resetou lá, bacana é o Maked, né? Pra eu já Esse audiovisual vai te tancar, sai do... Vamos dar aquela quebradolas de leve aqui Lido como um livro, obrigado, obrigado Vamos lá Vai correr bem Tá, aquele gancho da Forca ali é bom Eles estão fazendo Forca Ou para Forca Que... Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, baca não do Não pula, né? Lava o mesmo gancho, para o gênio da forca Se passa é mais um dinheiro que é pouquinho Vou arriscar Se passa é mais um gênio, tem custo todo mundo Isso aqui também? Ué Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tem mais uma pessoa aqui, depois não dá pra ficar o tempo inteiro procurando. Nice. Outro bug. Ok. Tão jogando o feno. Tchau. 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 Tô com um zéco Eles vão ter que pegar a dupla 9 Agora não tem vestal Essa caldade é muito quebrada nesse mapa Sem meme algum Eu precisava desse hit, precisava do hit no quilo antes e desse hit do back agora A partida tá ficando ruim, espacou o automógeno Não tá legal Será que eu vou deixar o tempo? Vamos lá. Eu não achei muitos lugares, esse podia estar. Escape fresh, os feats me custaram, eles jogaram bem também para tirar o túnel.